Leonardo Silva Revisor 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 Então, o tema hoje é Tulip. Alguém não sabe o que é o Tulip? Acredito. Tudo bem. Poucas pessoas. O Tulip é um projeto que o Guido Van Rosson, autor da linguagem, está implementando. Ele é basicamente um loop de eventos, mas ele não é só um loop de eventos. Ele também tem um modelo de você expressar a sincronia. Ele está sendo desenvolvido para Python 3. E ele é todo baseado, vamos mostrar no final, num comando chamado YieldFrom, que só existe no Python 3. Não faria nenhum sentido eu sair falando do Tulip sem falar, na verdade, toda a fundação do que é um loop de eventos e, na verdade, o que vem antes do loop de eventos. Então, por isso que eu coloquei ali Python 3, loop de eventos e IO assíncrono. Então, eu vou construir o raciocínio desde o princípio até no final, que eu vou linkar tudo com o Tulip. Então, vamos começar aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cruz, eu sou do Rio, eu trabalho em rede com várias pessoas. Eu tenho um... Logica.com seria a minha instância de venda da rede. Logica.net é uma comunidade, eu tenho alguns vídeos sobre programação e Python, C, Javascript também. Praticamente 100% do meu trabalho hoje é software livre. Inclusive, o que eu sou pago. O meu GitHub, github.com.br Felipe Cruz, e o meu Twitter, para quem quiser entrar em contato depois, é FelipeJ Cruz, tem o J ali, é um pouquinho diferente do GitHub. Então, vamos começar aqui a apresentação de fato. Assim, isso é uma coisa que eu sou o cara muito... É uma nota aqui de luto pelos professores do Rio e do Brasil, porque estão sendo espancados lá no Rio, e, assim, para mim, não teve como não... Não teve como não falar disso, assim. Então, assim, é mais para reflexão, óbvio que a palestra não é sobre isso. E quem quiser conversar depois sobre isso, pô, show de bola. Mas aqui o assunto é Tulip. Então, vamos lá. Bom, então, isso aqui é mais ou menos a contextualização. Eu primeiro vou falar de polling e loop de eventos. Depois eu vou falar de IO assíncrono e não bloqueante. Depois eu vou falar de corotinas, mas um pouquinho, features e tasks, que são conceitos que têm outras linguagens de programação, e que o Guido também trouxe para Python. No Python .33x, no pacote concurrent, já tinha a classe de filter, mas ele fez uma filter que é um pouquinho diferente, que é incompatível, mas, enfim, isso não é importante para a gente. E aí, no final, eu vou mostrar como é que você pode expressar o IO assíncrono sem callbacks com o yield from, que é esse construto do... Se eu não me engano, só tem no Python 3.3. Eu acho que não tem no 3.2, nem nos anteriores, mas ninguém usa Python 3.2, então não tem problema. Então, vamos lá. O que é o polling? Alguém já escreveu um servidor de alguma coisa? HTTP, WebSocket? Então, na verdade, o polling é... Você quer saber da disponibilidade de eventos num file descriptor aqui, que é o nosso caso. Então, é basicamente isso. Nós temos que explicitamente perguntar e passar um conjunto de coisas, e a resposta é eventos disponíveis nessas coisas. Então, o polling, na verdade, está associado ao que é chamado do readiness model. O que é o readiness model? Você é informado que aquele file descriptor está pronto para um evento. Mas, por exemplo, se eu tenho um cliente me mandando uma mensagem e o polling fala que pode ler desse file descriptor, talvez você não consiga ler. Por isso que é o readiness model. Ou seja, ele está pronto, mas quando você vai ler, talvez ele não esteja pronto. Então, você tem que tratar isso. Eu vou encaixar melhor porque isso é tão relevante. Então, como eu falei, o polling é você perguntar o status de um file descriptor. E, na verdade, você, num servidor, você pergunta de vários file descriptors. Não é comum você só usar o polling para um, normalmente você usa para vários. E é como o Tornado, o EngineX, todos os servidores mais modernos, eles trabalham com, no core, um conceito de polling, em cima do polling, o loop de eventos. No Python 3.3, o polling, ele está no módulo select. Então, por exemplo, no Linux, você usa o ePol. No família BSD, inclui o OSX, o KQI. No Windows tem o select. E são as funções de polling que você vai usar. No Python 3.4, que ainda não foi lançado, tem uma abstração um pouquinho mais alto nível em cima do polling, que são os selectors. Então, tem o selector para ePol, o selector para a KQI. Mas, como, na verdade, todos eles compartilham algumas coisas, então, foi criada essa classe de selectors que tem implementações específicas desses pollers específicos. E aqui, o último são alguns. É o select, que é o POSIX, mas, na verdade, ninguém usa para sistemas de muitos usuários altos, muitos clientes se conectando simultaneamente. Ninguém usa o select porque ele é... A complexidade dele é ON em número de clientes conectados. O ePol e o KQI, que são as opções melhores para Linux e OSX, eles têm uma complexidade constante. Então, você ter 10 clientes ou 1.000 clientes não interfere no tempo de resposta. Ou o que interfere não está associado ao número de clientes conectados. Bom, quais são as etapas do Poller? Na verdade, você cria um objeto, que é o Poller, você registra file descriptors no Poller e depois você executa o Poll. O Poll vai te retornar os eventos e ao evento vai ter o file descriptor e o tipo de evento. Pode ser escrita, leitura ou erro. Coloquei um exemplinho simples aqui. Ah, desculpa. Então, no Polling, na verdade, ele é um conceito de baixo nível. Por quê? Porque é a responsabilidade nossa, como programador, de continuar invocando ele. Então, normalmente, você faz o Polling num while true. É a responsabilidade nossa também adicionar e remover eventos. Então, se um cliente desconectou, eu tenho que tirar ele do Polling, porque ele não vai me mandar mais nada. E aí, também, é a responsabilidade nossa iterar os eventos e fazer um if lá, ver se é leitura escrita e tratar adequadamente cada item. Então, vamos lá. Só para um exemplo bem rápido, você pode criar ali um socket, aí você binda ali no 1, 2, 7, 0, 0, 1, você dá um listen e aí eu pego o server, eu crio um wrapper do KQI e aí eu passo para o KQI control. Ou seja, quando chegar um evento, o evento vai ser retornado aqui. No caso, como só tem um, provavelmente, se um cliente conectar nesse socket, essa lista vai ter um evento e eu vou ter que tratar ele. Então, agora vai ser o loop de eventos. Exatamente. Então, o que é o loop de eventos? Ele é uma abstração acima do poler. Então, tem coisas a mais do que um conceito de mais alto nível. Então, o loop de eventos é poli mais loop mais callbacks. Por quê? Porque o que você faz é, quando acontecer o evento de leitura no file descriptor tal, eu quero que seja executado o callback tal. Ou, por exemplo, eu quero executar a função Z em daqui a tantos milissegundos. Ou eu também quero pegar uma tarefa qualquer e, através do loop de eventos, executar num pool de threads. O Tulip entrega tudo isso aqui. O Tornado também tem um loop de eventos, que também entrega tudo isso aqui. E vários outros projetos têm loops de eventos. E isso aqui é meio que o padrão de um loop de eventos. Mas, no final, vai ficar mais claro por que o Tulip é um loop de eventos especial. Digamos assim. Então, quando você tem um loop de eventos, na verdade, você entrega a execução para o loop de eventos. Então, normalmente, é uma função. E é uma função que roda para sempre. Ela só retorna quando termina. E esse término aí varia da sua aplicação. E os callbacks são executados quando determinados eventos acontecem. Então, esse é um conceito de alto nível de um loop de eventos. Pode ter mais coisas, mas, a grosso modo, o que tem no Tulip é o que eu falei antes. E isso aqui. Então, vamos lá. Quando você vai começar o... A ordem aqui, vendo agora, não ficou muito boa. Mas, na verdade, as primeiras funções são o Edge Underline Reader ou o Edge Underline Writer, que é o seguinte. Quando chegar um evento de leitura, o Edge Reader possibilita eu chamar um callback e vai ser executado na leitura. O Edge Writer é a mesma coisa para a escrita. Ou seja, quando um cliente se conecta, na verdade, é um evento de leitura no socket que eu dei o bind. Quando eu quero enviar uma informação para o cliente, então, é o Edge Writer. Por quê? Porque o loop de eventos vai falar, olha aqui, agora você pode mandar uma mensagem para aquele cara. Porque você não pode mandar arbitrariamente. Essa que é a função do loop de eventos. Ela te diz qual é a hora melhor para você executar a função que você quer no file do script. O run forever, normalmente, se você fizer um servidor HTTP e o Tulip tem um servidor HTTP, você dá um run forever. Por quê? Porque, normalmente, você mata o seu servidor HTTP com um kill, um ctrl-c. Mas você também pode usar o loop de eventos para rodar até um determinado conjunto de tarefas ser executado. Então, você, por exemplo, poder usar o run until complete. Você pode dar um stop também, manualmente. O call soon é quando você, arbitrariamente, quer executar alguma função um quanto antes. e o call layer é um delay do call soon. Ou seja, eu quero executar isso daqui a pouco, sei lá, daqui a 500 milissegundos. Bom, a outra parte que é muito importante, IO, assíncrono e não bloqueante. Isso é uma coisa que confunde muito as pessoas. Alguém já se confundiu com isso alguma vez? Qual a diferença de IO, assíncrono e não bloqueante? Poucas. Então, tudo bem. O IO, assíncrono, na verdade, eu quero ser notificado quando algo terminou. Então, eu dei dois exemplos ali. O PyIO, que é uma biblioteca minha, que é o bind do Posix.io. Então, você passa um callback que vai ser chamado quando a tarefa toda terminou. Ele não vai ser chamado pela metade. Ele só vai ser chamado quando terminou. Então, isso que é ser assíncrono. Ou seja, eu falo, lê esse arquivo, 500kbytes desse arquivo. E aí, quando ele terminar, ele vai chamar a minha função. No Windows tem alguma coisa semelhante, que é o IOCP, que é o Completion Port. Mas eu não manjo muito de Windows, eu botei só aqui, porque, enfim, eu sei que ele também funciona dessa forma. O IO não bloqueante, ele não é exatamente a mesma coisa que o IO assíncrono. O IO bloqueante é o seguinte, quando você vai escrever, por exemplo, antigamente, como é que você fazia? Eu quero mandar um arquivo de, sei lá, um MP3 de 4 megas para um cliente que está em um determinado file descriptor. Se você usa o IO bloqueante, o que acontece? Todo o teu processo para até que aquilo ali seja enviado. Isso é muito ruim, porque você não quer, num servidor de alta disponibilidade, você não quer nunca que as coisas parem. Então, o IO não bloqueante é o seguinte, você pega o socket e você fala, esse cara aqui, ele não bloqueia. Então, o que pode acontecer? Você pode tentar escrever, e se ele não puder escrever, ele vai te retornar a menos um e vai falar, olha só, tenta de novo daqui a pouco. Então, isso aconteceu demais ontem. Então, é isso, é uma operação que nunca bloqueia. Então, se por acaso, você for escrever, mandar um conteúdo para um usuário, e o sistema operacional achar que aquilo ali pode bloquear, ele vai te retornar um erro, que é menos um, e o error no vai ser o e again. Então, quem já trabalhou com socket, com IO não bloqueante, provavelmente conhece essa constante aí, que é o e again, que significa tente novamente. Então, não são a mesma coisa, mas, na verdade, eles são combinados quase sempre. Então, o IO assíncrono, na verdade, é o que é chamado de completeness model, que é, você vai ser, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero ler esse arquivo aqui, do byte 10 até o byte 20, e aquela última, esse último parâmetro aqui, que é o IO callback, ele só vai ser chamado depois que ele lê tudo o que eu pedir. Por isso que ele é chamado de completeness model, diferente do readiness model. O readiness model é quando eu posso, possivelmente, escrever e conseguir enviar tudo, mas eu não tenho a garantia de que eu vou poder escrever e enviar tudo, porque ele pode me retornar menos um e falar, tenta de novo. Então, basicamente, essa que é a diferença. Então, aqui é isso. Quando ele terminar a operação, que ele vai chamar o callback. Por isso que eles chamam de completeness model. O IO não bloqueante no Python 3 é o seguinte, você vai lá dar o receive em um determinado número de bytes e se ele for bloquear, ele vai jogar uma exception. Porque no Python 3 já tem uma exception específica mapeada para o eAgain, antes, você tinha que, era uma outra exception, você tinha que importar o módulo ErrorNumber para poder pegar o valor da variável ErrorNumber, então você teria que ter um if ali dentro do accept. No Python 3, isso já virou uma exceção de alto nível. Então, aqui o que pode acontecer é o seguinte, eu quero receber, sei lá, 4Kbytes, e não tem 4Kbytes no buffer, ele vai jogar um blocking I.O.Error. Então, significa que eu vou ter que provavelmente pegar esse socket e adicionar de novo no loop de eventos para quando ele me informar de novo que pode ser que tenha dados para ler ser executado de novo. Então, a próxima etapa é corotinas. Bom, alguém conhecia já essa construção aqui, W igual a yield? O que vai acontecer, na verdade? A corotina, ela é suspensa até que, então, se você manda executar esse cara aqui, você primeiro tem que dar um next para dar uma inicialização nela, mas ela vai suspender ali no yield e ela só vai ser resumida quando você pegar a instância dela e der um send. Esse send também foi introduzido no Python por uma pep. Eu não sei exatamente agora se é só no Python 3, mas, na verdade, a graça toda aqui é isso. Então, eu posso executar uma função, eu posso suspender a função e aí, num outro momento, alguém chama o send e joga o dado que eu estava esperando ali. Então, o tulip, no final, vai ficar mais claro isso, ele amarra tudo isso para ter a expressividade do IO assíncrono sem callbacks. Então, a corotina é a suspensa até que alguém chame o send na instância explicitamente para a ação do valor e aí o valor que você passa, por exemplo, gsend.20, então, o W aqui vai receber 20 e aí ele vai imprimir 20. e aí você pode dar send várias vezes e toda vez que você der um send, o valor que você der o send vai parar ali no W. Então, na verdade, a parte da mágica do tulip está exatamente nessa questão da corotina, porque o tulip que vai fazer o send automaticamente para a gente, então, ele amarra, por exemplo, agora chegou, agora o meu callback de IO, por exemplo, foi executado, eu tenho dados, então, eu posso pegar uma instância da corotina que eu sei que é a corotina que está esperando aquele dado que já foi lido e eu posso passar aquele valor para ela através do send. Então, é como se você estivesse executando uma função e ela fala eu quero ler, mas eu não quero bloquear, então, ele suspende. E aí, em um determinado momento, a mágica toda do tulip vai integrar tudo isso para quando o dado estiver pronto, ele vai resumir a execução daquela função. o que é uma feature? Java tem features, Python tem features e o Guido também criou um features para o tulip que é incompatível, tem 10 ou falta 10? Que é incompatível, mas acredito que isso vai ser solucionado depois. Na verdade, os dois principais métodos da feature é feature.setResult que é... O que é feature? Eu pulei isso. É uma abstração de uma computação que ainda não foi feita. Então, na verdade, quando essa computação terminar, você vai pegar a instância da feature e você vai passar o resultado daquela computação usando essa função setResult. o feature.addDoneCallback é o seguinte, todo mundo, as pessoas que estão olhando para aquela feature, elas vão querer ser notificadas quando o resultado chegar nela. Então, por isso que você... Na verdade, você não vai fazer isso na mão, porque o tulip faz tudo isso para você, mas é importante você saber, porque você pode usar a feature sem necessariamente usar o tulip. O Guido também criou uma função, digamos assim, utilitária, onde você pode dar um wait que também não é bloqueante, que ele funciona no mesmo esquema da suspensão e você pode esperar, então, um conjunto de features, ou seja, ah, eu disparei computações que vão ser feitas em outra máquina e aí, depois que todas aquelas features tiverem com resultado, na verdade, aí esse features.wait ele vai ser resumido. Aí tem timeout, flags ali, mas que não são tão importantes, são mais detalhes e eu vou pular isso agora. Bom, como é que a gente, então, faz o I.O. assíncrono sem o yield from? Então, é basicamente isso. Eu digo que eu quero ler um arquivo de 0 a 4.096 e eu vou passar uma função de callback. Quando essa função, quando esse I.O. assíncronamente, aquela função ali vai ser executada. E aí, aquela função que vai enviar o dado para o cliente. Então, na verdade, muitas pessoas criticam esse modelo orientado a callbacks porque você quebra um pouco da legibilidade. e toda a proposta do Guido com o Tulip, além da implementação do loop de eventos, era você ter uma forma mais alto nível de expressar essa assincronia. Então, no próximo slide aqui que já tem como é que ficou o resultado final desse modelo. Então, por exemplo, eu quero ler um arquivo estático, por exemplo. Então, eu posso fazer agora yield from? o I.O.Read. O que vai acontecer? Ele vai ser suspenso logo depois que ele executar o yield from. E o I.O.Read, ele é um wrapper do P.I.O. já entregado com o Tulip. Eu fiz isso outro dia. E aí, quando ele terminar a leitura, o Tulip vai resumir essa função, esse statement aqui com o resultado e o resultado vai parar aqui. Ou seja, o que aconteceu aqui, na verdade? eu fiz uma operação assíncrona sem callback e o loop de eventos que fez toda essa integração para mim. Então, na verdade, é uma forma muito melhor de você criar o seu, na verdade, você escrever o seu código justamente porque você não tem que ficar adicionando callback para erro, callback para sucesso. E aí, o cara vai ler o teu código, ele tem que ir para um método em cima, ir para um método embaixo. E, na verdade, aqui fica muito mais fácil. tudo no tulip que representa a sincronia é feito através do yield from. Então, depois que eu tenho o dado, eu também poderia de novo fazer yield from send data. E aí, depois que o dado foi enviado para o cliente, que eu tenho certeza que todos os bytes foram enviados, essa função vai ser resumida de novo. Então, quando você executa essa função, na verdade, ela vai ser primeiro suspensa para a leitura assíncrona em disco e depois, quando terminar a leitura, ela vai ser resumida, aí ela vai para a segunda linha, ela vai ser suspensa até que todos os dados sejam enviados para o cliente e aí, quando ele for enviado, ela vai ser novamente resumida. Então, você tem uma forma mais bonita de expressar o C Sharp, tem uma função await e é um pouco semelhante também com isso. Houve uma discussão se poderia ser uma palavra reservada nova, mas, na verdade, o Guido achou que não tinha necessidade nenhuma de ter uma palavra reservada nova e ele achou que esse statement do yield from era bem adequado para isso. Todas essas coisas que eu falei também poderiam ser feitas só com o yield, mas tem uns detalhes bem obscuros de tracebacks e de histórico de erros que, na verdade, no yield, toda vez que você dá em yield, ele teria que ir até o scheduler para depois voltar e com o yield from você consegue encadear as interações. Então, você não precisa ir para o scheduler para voltar de novo. Isso a gente pode discutir depois porque é bem complicado. O Guido escreveu na lista do Tulip um e-mail com, sei lá, uns cinco parágrafos para explicar por que ele prefere yield from do que yield. Para quem já fez programação com o Tornado assíncrona, o Tornado não usa yield from, ele usa yield. Mas, como o Guido fez um levantamento de todos os loops de eventos mais comuns, ele identificou problemas e vantagens e ele tentou colocar no Tulip o que ele achou de melhor e, na verdade, ficou muito bom. Mas a gente não podia esperar nada diferente dele. O cara criou o Python. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Então, eu tenho essa biblioteca PyIo e eu integrei ela com o Tulip. Como é que eu faço isso? A minha função tem que retornar um filter. Então, quando você faz um yield from alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser uma função que retorna o filter. Por quê? Porque quando o PyIo termina de ler, na verdade, ele pega a instância de filter e dá um set result. E quando ele dá o set result, que a minha função é resumida. Então, por isso que você tem que retornar um filter. Que foi exatamente o que eu estou falando aqui no slide baixo, no segundo item. E como é que isso acontece? Na verdade, foi como eu falei na corrotina. O Tulip é como se tivesse um scheduler de tarefas. Então, quando ele sabe, quando você dá um set result numa filter, ele vai chamar, ele vai fazer o coroutine.send com esse resultado para resumir aquela filter. Então, a graça toda do Tulip é que é o seguinte, você pode ter uma corrotina por cliente, o que você não poderia ter com threads, porque você não pode ter o mesmo número de threads. Por exemplo, 10 mil clientes simultâneos. Você dificilmente vai conseguir rodar 10 mil threads simultâneos. Mas você pode ter, sei lá, 10 mil corrotinas, são 10 mil funções. É pesado, mas é muito menos pesado que os threads. Então, na verdade, é uma proposta parecida com a do Gavent. Quem já usou Gavent aqui? O Gavent também tem isso, só que ele tem um esquema que você explicitamente dá o switch para ele ir para uma outra corrotina. Então, aqui você não tem que chamar o switch, você usa yield from. E aí, enfim, para o Guido é mais bonito, eu também acho mais bonito. Então, o yield from, ele faz toda essa coisa para você. Você dá o yield from de alguma coisa que retorna a feature, um future. Alguém tem que setar o resultado na future e quando ele seta o resultado na future, aquele statement ali é resumido e o valor é retornado para quem está esperando o resultado do yield from. Então, resumo aqui, já quase terminando, o Tulip, além do loop de eventos, e ele também tem um código todo de polling, o Guido fez implementação para Unix, fez para Windows. Então, além disso, o que ele é? É uma forma de expressar algo que vai ser feito em um outro momento, mas sem callbacks. ele permite que uma função seja pausada em um determinado estado e ele é integrado, está todo amarrado para ele resumir aquela função quando o resultado daquela computação que foi feita depois ele volte ali justamente para quem está esperando o resultado do yield from. Então, pessoal, espero que eu tenha conseguido explicar bem. Não é fácil. Depois que eu mandei a palestra, eu falei, caramba, vai ser muito difícil, porque eu também investi muitas horas para entender com precisão como é que funcionava. Quem quiser, enfim, entrar em contato depois do meu GitHub, meu Twitter e... Bom, perguntas. Boa tarde. excelente palestra. Eu já trabalhei com o Twisted e você comentou uma coisa ali que eu já enfrentei uns problemas que eu não sabia o que estava acontecendo. Só depois, lendo mais profundamente a documentação, foi o que eu vi. Você disse que toda função que vai ser usada com o yield from ela tem que retornar a uma future. No Twisted acontece algo parecido, mas eu tinha que retornar uma deferred e eu tinha que retornar uma deferred que não fazia nada. Era uma deferred só porque ele exigia esse mesmo mecanismo. É realmente obrigatório ou posso... Porque, por exemplo, se eu tenho uma condicional e só vou retornar uma future naquela condicional, ele exige que eu tenha que fazer um caso para retornar, por exemplo, uma future que não faz nada? Então, o Guido conversou muito com o Glyph, que é o autor do Twisted e, na verdade, sim. Por quê? Porque é o set result da future que faz toda essa integração para ela ser resumida. Então, se você não retornar o future ou o deferred, todo o mecanismo por trás ele não vai conseguir fazer essa ligação do resultado com o resumo da corrotina. Então, em alguns momentos isso pode parecer estranho, mas é o modelo, é um trade-off para você não ter callbacks. Mais alguém? no Tulip você tem uma vacina, como é que você ativa isso? Ah, tudo bem. Então, no Tulip, basicamente, o que você faz é fazer frontTulip import loop, e, desculpa, getEventLoop, que ele vai te retornar uma instância padrão do loop de eventos, e aí você dá o... tem aqui, runForever. é a mesma coisa. Exatamente. Exatamente. É assim, eu acompanhei o desenvolvimento e foi muito interessante ver, porque, no início, estava... o Guido, ele não sabia tudo isso. então o cara mostrou que ele é um cara que fez um levantamento bem detalhado do Twisted, do Tornado, do ZRMQ, e o cara dali tirou o que ele achou melhor, ele até fez um... tem um post muito interessante, recomendaria ler quem trabalha com Twisted, que ele fez um... ele dissecou os... os... deferreds em line callbacks, que são conceitos que são difíceis, cílimos, de aprender assim, principalmente numa palestra, mas a ideia é que o loop de eventos do Tulip seja compatível com todas essas implementações que já existem, porque as pessoas já usam o Tornado, as pessoas já usam o Twisted, mas a ideia do Guido era conseguir criar essa abstração genérica o suficiente para que um loop de eventos com uma implementação customizada, porque o Twisted tem muito mais coisas do que o Tulip se propõe a ter, então é para que seja compatível, então acredito que num futuro breve você vai conseguir integrar sem muito esforço o teu código Twisted ou Tornado com o Tulip. Mais alguém? Repito aqui. Fala mais uma vez, eu não sei se eu consegui pegar exatamente o cenário que você descreveu. se você dá um yield from e o future que é retornado já está computado, ele nem entrava, ele já vai direto. É isso? Você pegar o future que retornou e dar um yield nele de novo? Não, pô, cara, não sei. É porque, na verdade, eu não manjo nada de Twisted, então não sei se... Mas a gente pode trocar uma ideia ali depois. Mais alguém? Acabou o tempo. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Obrigado. Aplausos. Aplausos.